O ministro Barroso tem feito críticas incisivas, constantes e explícitas contra o presidente da república e recentemente participou desse congresso nos Estados Unidos, cujo título é, em tradução livre, Como se livrar de um presidente? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Como vocês acham que o Supremo Tribunal Federal iria encarar um congresso feito aqui no Brasil, cujo título fosse Como se livrar de um ministro? Vocês concordam comigo que a coisa está muito esquisita? Então me segue aqui para a gente não perder contato e continuar falando de coisa séria.